Bom, e a minha convidada hoje, Carol Ferraz, psicóloga. Seja bem-vinda aqui em casa, Carol. Boa tarde pra você. Boa tarde, obrigada. Tati? Bom, Carol, comecei aqui falando sobre saúde emocional que está super associada à saúde financeira, né? Por que as dívidas, uma pessoa endividada pode ter a saúde psicológica, saúde emocional, saúde mental comprometida? Primeiramente, nós precisamos entender que o endividamento não vem só da falta de conhecimento financeiro, né? Ele vem também de muitas questões particulares, como impulsividade, a dificuldade de você esperar a gratificação também, o pensamento muito associado ao gasto, né? Essa questão de você fazer coisas sem analisar antes também. Então, isso vem tudo da personalidade da pessoa. Dito isso, essa pessoa tem mais tendência a gastar nos momentos que não pode, ela também não tem muitas vezes o conhecimento e isso tudo faz com que aumente muito o estresse, porque a conta em si, a dívida, esses atrasos, juros, eles vão criando uma bola de neve e a pessoa quando vê ela está com um nível de ansiedade muito alto e aí dá essa dificuldade de dormir, dor do estômago, o pensamento muito negativo de que não vai sair das contas. Então, todo esse estresse, ele é causado por uma série de fatores. Então, como que, de que forma, né? Que toda essa pressão do endividamento, ela pode surtir? A gente falou da questão da falta de concentração no ambiente de trabalho, né? Um dado que vem dessa pesquisa e o outro dado é o sono prejudicado ou a insônia. Quais outros aspectos podem surtir na nossa saúde, na nossa rotina? Além disso, ainda é muito comum a irritabilidade, porque se a pessoa não dorme bem, ela vai ter um dia mais puxado, mais cansado, ela vai acabar se irritando. Então, a irritabilidade no trabalho, no relacionamento, com os filhos também, tudo isso vai deixar muito mais sensível a pessoa a qualquer estímulo. Então, qualquer coisa que saia do controle dela, qualquer coisa que, às vezes, não saia de agrado dela, vai causar um estresse muito alto e a irritabilidade vai aumentar. Além disso, ainda é muito importante a gente avaliar outros comportamentos de vício, tecnicamente, que são aumentar muito a quantidade de alimentação, né? Comer demais, ficar pensando especificamente em coisas negativas. Então, ao invés de ser uma situação negativa, ela começa a pensar que tudo vai dar errado, tudo vai dar problema e ela começa a se sentir também incapaz de sair daquela situação tão complicada. Você falou do alimento, eu ia até te perguntar, né? Porque muitas vezes um problema pode até puxar um outro, né? Até mesmo a questão de compulsão. Compulsão alimentar, comer demais, excesso de doces, ou ainda agravar algum tipo de vício, a pessoa que já é fumante, passa a fumar mais, bebida alcoólica. Isso também pode estar associado, Carol? Sim, muito provavelmente isso acaba sendo associado porque são comportamentos de desvio. Então, ela vai desviar aquela preocupação, aquela tensão e outros comportamentos compensatórios. E aí entram todos esses passos, né? Esses vícios, pequenos vícios do dia a dia que a gente acaba colocando. E hoje em dia, até as redes sociais, assistir muito Netflix, tudo isso acaba sendo também comportamentos viciais. Verdade. Ô, Carol, e como que a gente controla os níveis de estresse, os níveis de ansiedade, cortisol lá em cima? Como é que a gente controla tudo isso que é algo de dentro pra fora, né? Parece até que às vezes a gente não tem esse controle, né? É um exercício ter o autocontrole. Como que a gente se reprograma em meio a tantas dificuldades financeiras? A gente precisa sempre pensar que todo comportamento desfuncional, ele precisa ser trocado por um comportamento positivo. Então, o primeiro comportamento, principalmente quando a gente fala de endividamento, é buscar o conhecimento. Então, conhecer, se aconselhar nessa parte financeira, ela vai trazer o quê? Uma segurança maior e vai diminuindo o nível de estresse. É sempre importante que a gente também troque esse comportamento de ficar ruminando, pensando demais, em comportamentos de atitude. Então, eu vou buscar o conhecimento para agir de forma a solucionar esses problemas. Então, todos esses, eles entram muito nesse conhecimento. Tanto a gente conhecer a nós mesmos, o autoconhecimento, a autoreflexão, saber exatamente quais são as nossas prioridades. Então, a prioridade de uma pessoa endividada é pagar as dívidas. Então, todas essas questões de prioridade, elas precisam ser também esclarecidas para que a pessoa consiga tomar atitudes, fazer pequenas mudanças. Às vezes, também o apoio de quem está em volta, né? Não tentar trazer todos os problemas para si mesmo, mas contar com o apoio da família. Às vezes, até de pessoas do trabalho em quem podemos confiar. Essa rede de apoio também é muito importante nesse momento. Carol, tem até um outro dado que eu não compartilhei aqui no início desse nosso bate-papo, que envolve a baixa autoestima, né? As pessoas se envergonham, não se orgulham de ter esse título de devedor. Por que que isso provoca nas pessoas? É, isso acontece muito quando nós vemos algum defeito. Geralmente, tentamos esconder e aí abaixa muito a autoestima. Que essa autoestima é o que nós pensamos de nós. Se nós nos valorizamos, se nós gostamos do que estamos vivendo, de quem somos. Então, quando nós temos um problema como o endividamento, ele acaba mexendo muito no nosso caráter, né? Então, é como se o meu caráter de ser uma pessoa correta com os pagamentos, correta com as minhas responsabilidades, ela estivesse corrompida. Então, tem uma quebra muito grande, é uma ruptura muito grande na autoestima e na autoimagem. Verdade. Carol, o que eu posso fazer, então, para melhorar a saúde emocional nesse contexto? Eu, endividada, não estou conseguindo honrar meus compromissos financeiros, a minha família, a minha casa depende da minha renda. Estou muito pressionada, estou sentindo todos esses gatilhos foram já externados em mim, ansiedade, insônia. O que eu posso fazer em meio a tudo isso? Um primeiro comportamento que é o mais importante é a gente tentar não se desesperar. Eu sei que é difícil falar isso, né? Mas o desespero, ele acaba criando uma bola de neve, assim como as dívidas. No primeiro, ele pode causar vários. O desespero também. Então, o primeiro passo é não se desesperar, buscar coisas que te façam se sentir bem, né? Tá com dificuldade para dormir? Tenta melhorar a rotina do sono, né? Tenta se acalmar antes. Às vezes, colocar uma atividade mais passiva, mais tranquila antes do sono, né? A irritabilidade. Começar a perceber exatamente o que te irrita, né? Começar a avaliar tudo isso ao invés de se desesperar. Porque quando a gente tem um problema, a gente se desespera e não resolve. Então, a gente trocar um pouquinho essa percepção, né? A percepção desesperada pela percepção real, ela é muito importante. Porque aí você vai conseguir começar a olhar para você, começar a questionar. Mas será que eu realmente sou uma pessoa que está com caráter duvidoso? Por que eu não consegui honrar com os meus compromissos financeiros? Nem sempre isso é uma verdade. Às vezes, é mais uma ansiedade, um pensamento negativo descontrolado do que uma verdade. E aí a gente conseguia observar tudo isso. E mais uma vez, né? Se cercar de pessoas que consigam te auxiliar. Seja um consultor financeiro, seja um terapeuta. Muitas vezes também a pessoa sente conforto religioso, né? Então, buscar esse conforto nesse momento. Porque é uma fase. Ela vai passar. Enquanto isso, a gente precisa se fortalecer. Carol, uma última pergunta. Você acredita, então, que trocar o foco, desviar o foco do problema e focar na solução, também é uma estratégia? Perfeito. É a melhor estratégia que a pessoa, ela pode, de fato, trocar um pensamento, ficar ruminando por uma atitude. E a palavra que ela é atitude, né? Às vezes, pensar em uma segunda renda, uma forma de se reinventar. E tudo isso ali vai ser pensado, não você focando no problema, mas você focando em possíveis soluções, em possíveis atitudes para a gente superar aquela dificuldade. Maravilha. Carol, muito obrigada. Adorei te receber aqui em casa. Carol, o pessoal que estiver interessado, onde que a gente encontra seus contatos, suas redes sociais, seu consultório? Fique à vontade. Bom, eu atendo aqui em Três Lagoas, no escritório Jortoni. E vocês também podem conversar comigo, tirar todas as dúvidas pelo Instagram, que hoje é a maior rede social, né? Tem, inclusive, conteúdos lá. É arroba carolineesferraz. Só me procurar por lá, qualquer dúvida que vocês tiverem também, os espectadores quiserem mandar por lá, vai ser um prazer responder vocês. Você falou do Instagram, Instagram hoje é a maior shopping que a gente tem, né? A gente encontra todas as lojas, todos os serviços, comércios, produtos profissionais. Verdade, Carol, obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha? Na volta, tem receita de Mário Verdun, tem prêmios, tem promoção. Fica por aí, é rapidinho. Mário Verdun, tem prêmios, 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 tem